Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, agora aqui a gente tá começando um novo servidor, tá galera? Aquele lá resetou, né tropa? Eu não sabia que tinha esse negócio de resetar o servidor aqui também, mas agora o Alpha já sabe, né Ben? Outra coisa que o Alpha já sabe também, né tropa, é um pouco aí de experiência, né galera? Com aquele outro servidor lá eu peguei bastante experiência, galera, aprendi bastante coisa. Então agora nesse servidor, tropa, eu já vou começar de um jeito diferente, tá? Como que eu vou começar esse daqui, tropa? Do mesmo jeito que eu sempre começava lá no Last Slange, tá tropa? Como vocês viram ali, galera, eu abri no mapa, tá? Eu entrei no servidor agora, tropa, e já abri o mapa já procurando um local bom pra mim fazer a minha base, tá galera? Lembrando que, dependendo do servidor que você entrar aí, galera, os mapas vão ser diferentes, tá? Não vai ser sempre os mapas iguais, tá galera? Então eu já decidi mais ou menos aonde é que eu vou fazer minha base, tá tropa? Então agora eu vou começar a farmar a rua, ó, tinha um binóculo aqui, o Platinose disse que dava pra aumentar o zoom. Não dá não, viu Platinose? Já fiz tudo quanto é tipo de teste aqui, apertei tudo quanto é tipo de botão, até botão que não podia ter apertado. Então, apertei também procurando ver se tinha como aumentar o zoom desse binóculo aí e não tem como não, viu Platinose? Bom galera, aqui eu vou usar um modelo de base diferente, tá galera? Diferente assim, né tropa? Aqui no Rust, tá? Mas eu sempre usava só um quadradinho ali. Agora eu vou usar o mesmo modelo de base, galera, que eu tava usando lá no Last, tá? Botar umas basinhas aqui, tropa. Vamos ficar cuidando que tá entrando em decay, meu amigo Platinose aqui. É a nossa primeira base aqui, tropa. Tomara que tenha loot aqui pelo menos, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer minha base aqui perto, né tropa? Então não tem muito problema não. Vou colocar a cama aqui perto também. Deixa eu ver se tá dando coisa pra aplicar isso. Não dá. Bom, mas enfim galera, vamos lá logo fazer o local de nós fazer a nossa base. Ó, tem essa outra base aqui galera. Caraca, eu tô vendendo roupa de ferro aqui, ó. Ferro não, roupa de placa de trânsito, né tropa? Vou cuidar dessas lojinhas. Olha, o cara vendendo arma, galera. Caramba. Nossa, vai vendendo caro demais o surfur aqui, hein? Olha essa rota aqui, tropa. Um cara de surfur, meu amigo Platinose. Quer ficar rico de surfur em cima das costas do alfa, bem? Aí não, né Platinose. Já sei até que o albado eu vou raidar primeiro, né galera? Bom, e agora também como vocês já sabem, né tropa? É, agora eu vou entrar no servidor e já vou aprender a bomba óleo lá, né tropa? Já vamos sair por aí raidando tudo quanto é tipo... Aquele porro vai vir atrás de mim, quer ver? Quer ver, tropa? Já tô falando. Ô, porro miserável. Sai, sai, sai. Acelera, bem. Acelera, acelera. Sai, pumba. Oxi. Vai dar uma mordida e corre agora. Ah, é outro. Meu amigo do céu, agora ferrou, tropa. Será que ele vai vir aqui? Porque ele tem uma lança aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar nele. E tome. Filha da mãe, derrei, tropa. Ele tá vindo pra cima. Sai daqui, bichão. Cadê? Faz outra, faz outra. Rápido, alfa. Ah, miserável. Agora ele me viu e saiu correndo. Volta aqui, pumba. Pumba. Pumba, vai saiu gritando ratona matata. É lindo o dizeiro. Ia fazer um assado de carne de porco agora, mas não deu certo não, não. E já lembrando também, né, bem. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Tem um canal de lives também. É só você se inscrever lá. O canal de lives, tropa. Eu vou jogar somente leste, tá? Bom, eu vou lá fazer logo a base, galera. Minha mochila já tá cheia. Bom, tropa. Eu já vim vindo pra cá. Eu já farmei um pouco de madeira e pedra também, tá, tropa. Eu vou fazer a base e já upar também, tá? E aqui eu vou fazer a mesma modelo de base que eu uso lá no leste, tá, galera? É, e falando de leste, né, tropa. Quando eu tava falando pra vocês aqui, chegamos aí aos 43k de inscrito, né, tropa. Quero agradecer muito a vocês aí, galera. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Pode ter certeza que o Alpha se importa com cada um de vocês, tropa. Se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like aí no vídeo e deixa o seu comentário aí também, platinópolis. Pode ter certeza que o Alpha vai ter o maior carinho do mundo em responder cada um de vocês, tá, galera? Não se preocupe com isso. O Alpha pode até demorar um pouquinho pra responder, porque o Alpha é lerdo, né, bem? Tem muita coisa pra fazer, mas não se preocupe, platinópolis, que eu sempre vou responder vocês aí com todo o carinho do mundo, tá bom, platinópolis? Bom, galera, aqui essa última porta eu vou deixar ela na parte de cima que eu vou deixar aberto porque eu vou colocar uma escotilha de aço, tá? Eu quero aquela escada dobrável, tá, galera? Eu quero fazer ela tipo pra dois ou três andares na base aqui, galera. O problema dessa escotilha aí, tropa, essa escada dobrável, é que você acha ela geralmente em drop, tá? Bom, mas pode ser que dá sorte também, galera, de achar um drop aí desses caídos no meio do mapa que ninguém viu, né, ninguém pegou. Dá sorte de pegar ali às vezes. É, a gente traz pra base aí e coloca aqui, né, galera? Não compensa nem a prender ela, na verdade. A chegar na base e a colocar logo de uma vez na parede aqui, no teto. Aí tá o pano logo tudo pra pedra aqui, galera. Não deixar nada de madeira aqui, pra não ter perigo, né, bem? Aqui, galera, essa fundação aqui vai ser onde eu vou colocar a escotilha. Eu quero fazer uma base de dois andares, tá, galera? Eu quero fazer a parte de cima cheia de forja aí, que eu quero raidar o mapa inteiro, tropa. Eu quero ficar o dia inteiro só raidando, bem? Na verdade, eu quero ficar uns dois, três dias só farmando pra raid e depois ficar só raidando. Ó, galera, eu tava falando de drop no meio do nada aí, galera. No meio do mapa, olha só. Acabei de achar um aqui, bem. Ó, e tá aqui as coisas ainda, galera. Se alguém pegou, pegou pouca coisa, né, drop? Mas acho que ninguém pegou nada, não. Porque depois que você pega tudo, as coisas do drop ali, galera, ele some, tá? Enquanto você deixar uma das coisas ali dentro, ele vai ficar. Mas depois que você pegou tudo, ele some. Formar bastante ferro e sulfuro agora, galera, pra upar isso aqui já pra ferro também, ó. Só que aqui o ferro tem que dá pra upar só o quadradinho, galera. Esse ferro que eu consegui aqui foi só triturando as coisas, tá? Até agora não tem forja na base ali ainda. Eu vou prender a bomba óleo, tropa. E já logo em seguida eu vou prender também aquela partilheira, tá, galera? Eu vou colocar duas partilheiras aqui dentro. Dá pra colocar um baú grande em cada uma delas. Esse baú grande, galera, dá dois... Dá três ou quatro, se não me engano, desses baúzinhos pequenos, tá? Ah, esses tapetes aqui de urso também, galera, é bom você pegar e colocar dentro da sua base, tá? Por quê? Vocês podem ver aqui, tropa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu primeiro colocar ele aqui e faço no lugarzinho aí melhorzinho. Vocês podem ver ali, galera, que aparece embaixo ali, ó. Conforto, tá? Aqui, ó. Vou ficar aqui debaixo, ó. Olha lá, ó. Conforto, tá vendo? 28%, é, 43% aumentando, ó. Aqui dali, galera, faz com que a sua vida aumente, tá? Você reseta a sua vida, tá, galera? No caso, você enche a sua vida. Você chega aqui na sua base quase morrendo. Você chega debaixo daquele tapete ali e vai aparecer um negócio de conforto. E aí você vai reviver de novo, tá? Reviver não, né, tropa? Você vai encher a sua vida de novo. Aqui eu já aprendi a minha bomba óleo, tá, galera? Que você pode ver como eu aprendi as fórmulas todas, ó. E agora eu tô aprendendo aqui também a estante. Aí faltam só duas fórmulas. Mas eu já vou formar a peça aqui rapidinho. Já dá pra aprender ela aqui. Dá pra dar uma organizada na base aqui também, né, galera? Tem a janela de ferro aqui também, tropa, que eu tenho que usar. Tem que aprender ela, na verdade. Tem que aprender também esse peitoral de ferro e o capacete de ferro também, né, galera? Na verdade não é de ferro não, tropa. É de, não sei o que, placa de trânsito, alguma coisa assim. É porque como ela é parecida com a roupa de ferro lá do leste, então eu falo que é roupa de ferro, tá? Vou fazer um machadinho também, uma picareta. E dali farm, né, bem? Lembrando, galera, que aqui eu tô no servidor oficial, tá, tropa? Eu ia entrar no servidor do mod aí, galera, com o servidor de 2x, 3x, mas acabei desistindo, tá? Ó, minhas portas estão limpas aqui, tropa. Tem que achar logo esse escotilho, hein? Deixa eu guardar esse ferro aqui. Tem que cuidar, galera. Na hora que você entrar na base e deixar a porta aberta, tem cara que fica aqui cuidando. Você abriu a porta, você caga a da Gwang Dep, tropa. E aqui tem esse negócio de Gwang Dep, galera. Aqui no Rust é muito pior, tá? Aqui você abriu a porta e tem 50 níveis dentro da sua base. Tem que tomar muito cuidado. O certo é você fazer uma área de PvP, tá? Então aqui eu já vou aumentar a nossa base já, né, galera? Fazer, igual eu falei pra vocês, galera, eu vou fazer a mesma base que eu uso lá no leste, tá? Na verdade, acho que do último vídeo que vocês viram de leste aí, tropa, eu usei esse conteúdo de base aqui, né? Que era no servidor, é... no servidor FURIA lá. Eu vou colocar duas fundações, galera, mas eu vou só fazer um teste, eu vou fazer igual aqui, só que eu vou fazer um teste, tá, galera? Depois eu vou quebrar de novo essas fundações de fora, vou fazer a base um pouquinho menor aqui, ó. Aqui, galera, aquela uma que você coloca as paredes aqui, ó. As portas, quer dizer, né? Duas, quatro portas em cada canto. Aí você coloca uma parede e depois duas janelas. Aí você coloca duas janelinhas, que é pra área de PvP, né, Ben? Colocar a fundação pro lado de fora também, colocar o rastreadorzinho. A tchim, a rastreadorzinho, Platinovski. Aí eu vou colocando a parede com janela. Lembra, galera, que essas paredes aqui de madeira aqui, ó, você quebra ela até com aquela marreta... Marreta não, aquela pedra que você inicia o servidor, tá, tropa? Então você já pega, tem que upar ela pra madeira, pra depois pra pedra. Ah, mas a base já tá de madeira. Sim, pra gente, a base tá de madeira, porém, na verdade, não é nem madeira, é bambu, sei lá o que que é isso aí. Aí tem como você upar pra madeira, depois upar pra pedra, depois upar pra ferro e depois upar pra steel, tá? Dá pra você upar o que direto, não sei como é que funciona esse negócio aí, mas dá, de, é, pelo menos essa aqui de madeira, você consegue upar ela direto pra pedra. Aí não sei se dá pra upar ela direto pra ferro também, esse tipo de coisa. Colocar uma parede mais alta. Não, eu vou colocar a minha parede mesmo aqui, tropa. E depois eu vou ter que tirar essa escotilha daí. Acabou a madeira, deixa eu buscar mais ali rapidinho. Beleza. Deixa eu colocar só o teto aqui mesmo, né, tropa. Colocar a minha parede aqui mais não. Só o teto aqui mesmo já tá bom demais. Eu tenho que quebrar essa escotilha e colocar uma parede normal. E eu vou fazer a base de dois andares, galera, eu acabei desistindo aqui, tá bom? É, agora que você upa pra madeira, galera, tá vendo? Eu tô upando pra madeira, sendo que já tá de madeira, ó. Agora que acabou a madeira de novo. Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, aqui a base tá pronta, já tô upada, tá? Deixei, quebrei a fundação de fora aqui, deixei somente a fundação de dentro lá, né, tropa, como falei pra vocês. Ó, eu já coloquei as portas aqui tudo também, isso aqui ficou aberto. Fechei, beleza. Aqui tá entrando daqui aí. E aqui tem as quatro saídas, galera. Não coloquei os cadeados aí, tropa, porque tá queimando o ferro ali na base, tá? Mas conforme vai queimando, eu vou fazendo cadeado e já vou colocando aqui, galera. Eu não deixo muito tempo assim, não. Eu não vou nem sair da base aqui, na verdade. Eu vou ficar aqui cuidando, conforme vai quebrando... Vai queimando o ferro, né, bem, eu já vou colocando aqui nas portas, galera, pra não ter perigo, tá? Tem uns caras que acabou de entrar no servidor também. Tá morando aqui perto. Opa, ó, tem mais 127, dá pra fazer mais um. Mas dá pra fazer mais três cadeados. Aqui também não tem nada, né, tropa? Vou mostrar a parte de dentro pra vocês como é que ficou aqui, tá, galera? A escotilha que eu vou quebrar depois. Aqui também não tem nada. Aqui é a minha mesa 1, tá? As formas que eu aprendi, ó. Aprendi todas essas formas aqui, né, tropa? Só rodando a mesa, viu, galera? Não aprendi forma nenhuma. Foi todas as formas rodando a mesa, tá? Não peguei nada por aí e saí aprendendo, não. Vou fechar a porta aqui de novo. Aí aqui tem os baús, galera, e aquelas estandes que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Aqui eu coloco só o baú de arma, aqui embaixo o baú de roupa, aqui o baú de peças, essas coisas, e aqui tem dois baús pequenos, ó. Um é pra coisa que eu vou farmar. Isso aqui é as coisas da base. Aí aqui são a comida, e aqui são as bombas, né, galera? É questão de tudo coisa de bomba. Tem até uma bomba peida aqui já, que eu já fiz. Vamos começar a raidar, tá, galera? Então amanhã já tem os vídeos aí de raid insano mesmo. Vamos fazer os vizinhos e tudo acordar na praia, galera? Então é isso, tropa o vídeo, vai ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, deixe o seu like aí, se inscreve no canal. Valeu e...